Bom, e para falar um pouco mais sobre como foi o Festival de Inverno desse ano, a gente recebe aqui no estúdio hoje o professor Leandro Franklin Gorzdov, que é o pró-reitor de extensão e cultura da UFPR. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, então, para começar, a gente queria que você falasse um pouco como que você avalia que foi o Festival desse ano. Então, a gente pode dizer que esse festival desse ano teve uma missão cumprida. Não uma, talvez várias, né? Ele tem vários intuitos. Primeiro, um impacto na comunidade. E esse impacto na comunidade a gente pode verificar principalmente com as oficinas. As oficinas foram um sucesso junto a toda a comunidade, não só de Antonina, mas da nossa universidade. Tivemos, então, uma série de resultados fantásticos. Oficinas de percussão, de danças tradicionais. Tivemos uma oficina, inclusive, de fotografia que enfocava a Antonina. E o resultado dela foi, na verdade, um vídeo em step motion, que, inclusive, estamos querendo usar como o grande vídeo institucional do Festival do Inverno. Porque ele foi um resultado tão interessante e tão bom que a gente está querendo adotar. Então, esses resultados, a gente começa a perceber o quanto isso vai construindo, né? Uma cultura para o próprio Festival de Antonina. E o que teve de mais interessante também é as oficinas da comunidade. Então, a gente tem sempre oficinas direcionadas à APAI. Temos oficinas direcionadas à terceira idade, que sempre são muito bem procuradas. E é muito importante porque isso fica na comunidade. E a oficina que foi, digamos, quase lotada e mais procurada foi a oficina da Porta Bandeira Dandara, da União da Ilha. Foi muito bonito. E isso é importante para a gente porque isso só fortalece uma das práticas culturais mais importantes de Antonina, que é o Carnaval de Antonina. Então, a gente tem privilegiado, e esse ano a gente privilegiou mais ainda, o Carnaval de Antonina. Não é à toa que a gente repete o que a gente fez no ano passado, mas melhor ainda, como finalizando o Festival do Inverno, né? Com todas as escolas de samba e também com uma banda da própria cidade de Antonina, que é uma banda que trabalha com músicas de carnaval. Então, a gente faz isso porque isso é reflexo. O Festival do Inverno é reflexo da Universidade Federal do Paraná, é o reflexo de Antonina. E uma outra coisa que a gente gostaria de ressaltar, para além da diversidade de shows, de peças, de dança que teve, foi a Praça de Lazer. A Praça de Lazer e Cultura, que é voltada a crianças e adolescentes, este ano ela teve, na verdade, uma procura que nunca aconteceu nos festivais. Normalmente ela é muito cheia no final de semana, sábado, domingo, mas durante a semana aconteceu o que nunca tinha acontecido. Mais de 800 crianças foram atendidas pelo GEPLEC, que é o Grupo de Educação Lazer, da Educação Física, onde a professora Simone Reck está à frente. Então, foi surpreendente e a gente imagina que essa ideia tem que se potencializar para o próximo ano. E o professor tem números de quantas pessoas participaram do festival esse ano? Então, tirando com base 800 pessoas passando na Praça de Lazer todo dia, além das apresentações dos teatros, dos oficineiros, das pessoas que são flutuantes, a gente tem entendido, no conjunto geral do festival, de sábado a sábado, que nós tivemos mais ou menos 35 mil pessoas participando de algum tipo de atividade do nosso festival. É bastante gente. Bastante gente. E a gente entende que isso só é empoderamento da nossa comunidade de quanto ela é importante. Com certeza. E pensando no festival do ano que vem, tem alguma coisa que deu certo esse ano que vocês querem repetir? Vocês já têm algum planejamento para o próximo? Então, uma coisa que a gente virou tradição foi a questão do coreto. Se antes ela era questionada no primeiro ano, o ano passado, hoje, no segundo ano, a gente percebeu que o coreto é o lugar por excelência. de todas as produções dos shows, dos espetáculos. Não é à toa que a própria cidade de Antonina agora vai fazer o seu carnaval no coreto. Isso só reflete o resgate da memória. Então, o coreto vai ser o lugar central, e aquela praça é o lugar central para a gente do festival. Uma coisa que a gente quer ampliar é a questão das oficinas. A gente quer ampliar em que sentido? Que toda essa semana, ela seja um lugar de uma prática formativa. A gente quer ampliar o aspecto formativo. Nós somos uma universidade. Nós não somos uma produtora de eventos. Claro que é importante os shows, mas o que a gente tem da maior importância é o processo das oficinas, que é isso que realmente, que é o trabalho cotidiano, do dia a dia de uma oficina, que vai permanecer e que vai ser levado para fora. É o que vai ser difundido para fora de cultura da nossa universidade. Então, a gente quer reforçar muito esse material que é as oficinas, no diálogo com a comunidade de Antonina. Então, tá bom, professor. Muito obrigada pela sua participação. E se você perdeu a cobertura que a UFPR TV fez aqui do festival, é só acessar as nossas redes sociais e dar uma olhada. E se você perdeu a cobertura.